No Microsoft Word 2010, é possível inserir uma referência por meio da guia referências. Dentre os grupos de referência incluídos por padrão nessa guia, não consta o seguinte. Letra A, legendas. Letra B, cabeçalho e rodapé. Letra C, citações e bibliografia. Letra D, índice. E a letra E, notas de rodapé. E aí, pessoal, qual dessas é a resposta? Para saber disso, vamos pegar aqui o nosso Word e acompanha comigo. Quando nós clicamos nas guias do Word, essas guias são subdivididas em vários grupos de comandos, grupos de botões. Por exemplo, a guia referências tem o grupo sumário, que permite inserir sumários e índices analíticos automáticos ao documento. Temos o grupo Notas de rodapé, que permite ao usuário inserir uma nota de rodapé, que é uma nota inserida no fim da página atual, ou até uma nota de fim, que é uma nota inserida no fim do documento, por padrão. Também tem o grupo Citações e bibliografia, que permite ao usuário não só inserir citações bibliográficas no documento, como depois inserir a própria bibliografia automaticamente de acordo com essas citações bibliográficas. Temos também o grupo Legendas, que permite inserir legendas nas ilustrações e depois inserir um índice de ilustrações de acordo com essas legendas. E por fim, aqui temos o grupo Índice, que permite marcar entradas para o índice remissivo, que é o índice das palavras-chaves. E depois o usuário pode, então, inserir o próprio índice remissivo aqui no grupo Índice. Então, vou repetir. Na guia Referências do Word 2010, os grupos desta guia referência são Sumário, Notas e Rodapé, Citações e Bibliografia, Legendas e Índice. Agora, cuida, porque eu já já vou voltar na questão, mas antes eu quero mostrar uma coisa para vocês. Observa, não na guia Referências. Na guia Inserir do Word, existe um grupo chamado Cabeçalho e Rodapé, para inserir cabeçalhos, rodapés ou numeração de página. Atenção, na guia Inserir, existe o grupo Cabeçalho e Rodapé, mas na guia Referências, não existe o grupo Cabeçalho e Rodapé. Na guia Referências, existe o grupo Notas de Rodapé, para inserir notas de rodapé que são colocadas no fim da página atual, ou notas de fim que são colocadas no fim do documento, certo? Cuida disso, porque é fundamental para a resolução dessa questão. Então, ele dizia, no Word 2010, é possível inserir uma referência por meio da guia Referências. Dentre os grupos, grupos de referências incluídos por padrão nessa guia, não consta o seguinte, quer dizer, qual desses grupos não tem? O grupo Legendas tem, que permite inserir legendas nas ilustrações. O grupo Cabeçalho e Rodapé não tem na guia Referências. Ele é a resposta, porque ele pediu que não consta. O grupo Cabeçalho e Rodapé é da guia Inserir, não é da guia Referências. Citações e Bibliografias tem, a gente pode inserir citações e depois a bibliografia de acordo com essas citações. O grupo Índice tem, para inserir principalmente aí os índices relacionados a índice remissivo, marcar as entradas para índice remissivo, inserir o índice remissivo, que é o índice das palavras-chave. E o grupo Notas de Rodapé tem, que como eu disse, permite inserir notas de rodapé no fim da página atual, e notas de fim no fim do documento. Então, na guia Referências, o que não consta é o grupo Cabeçalho e Rodapé, porque esse grupo é da guia Inserir no Word 2010. Resposta, então, a nossa letra B de Brasil, gabarito desta questão. Certo, pessoal?